Oi gente, tudo bem? Tô de volta e no vídeo de hoje eu vim responder uma tag, que é a tag The Perfect Palette, a paleta perfeita. Eu sou muito louca por paletas, eu adoro paletas de sombra, mas eu confesso que eu não tenho muitas, então vamos falar um pouquinho, vou responder as perguntas e mostrar algumas pra vocês. A número 1 é a melhor embalagem. Essa aqui é a paleta de sombras da Contém 1 Grama, tá? Essa aqui é da Contém 1 Grama, eu gosto muito dessa paleta, eu ganhei ela de presente de aniversário de uma amiga muito querida, tem 10 sombras muito bonitas, muito lindas, eu amo esse cor de vinho aqui, é maravilhoso, essas duas eu uso demais, essas duas aqui são lindas, incríveis, tem um pretinho aqui que é um preto mais básico, não é tão preto, tem um espelhinho, ela tem assim, tá vendo? Ela é bem grossa, ela é um papelão, mas ela é muito grossa, é muito resistente e as sombras não caem. É a pergunta número 2, a paleta que tem a melhor seleção de cores? Gosto muito da seleção de cores da Naked 1, pra mim é muito assim, versátil, fácil de usar pro dia a dia, dá pra usar pra fazer um look de festa também, essas cores aqui, ela vem aqui, começa com um azul, que dá pra fazer um look super dramático com ela, preto também cintilante, lindo, tem esses dois aqui rosados, que são maravilhosos, tem esse marrom, esse dourado, esse dourado mais claro é incrível, tem esse aqui pra côncavo, que é um marrom mais clarinho, tem esse que eu fiz, o último vídeo de maquiagem eu usei, esse aqui é muito lindo, tem essa sombra aqui de transição, que é maravilhoso, ventilantes que dá pra usar como iluminadora, então pra mim ela é bem assim, a seleção de cores tá bem legal. Pergunta número 3, a paleta mais versátil? Essa daqui da The Balmy, a Balmy Jove, ela é muito versátil, porque ela tem sombras básicas, tem sombras opacas, tem sombras cintilantes, tem sombras mais marcantes, tipo esse azul aqui, que é maravilhoso, ele é cheio de glitter, ele vem um iluminador que é maravilhoso, vem um blush que é lindo, e ainda vem dois batons, duas opções de batom, um mais dramático, vermelho, o outro mais rosadinho, e ainda vem aqui opção de maquiagens, pra você combinar sombras, o blush, iluminador, e vem um espelhinho aqui em forma de coração, então essa paleta é muito versátil, eu gosto muito da Meet Matte Nude, que tem cores assim, opacas, que são as cores que eu mais uso no dia a dia, ela tá toda borradinha, porque eu uso bastante, e são cores que eu amo, todas são opacas. Tenho essa paleta aqui, que é da Michelle Fan, então tem assim, várias combinações de sombras, tem blush e tem batom junto, e ela vem à parte, uma paletinha pequenininha, pra você destacar as sombras e blush que você quer levar na viagem, então a paleta fica pequenininha, e você pode escolher as sombras que você quer levar. Essa daqui, essa minha, eu comprei no Amazon, e eu não indico comprar no Amazon, tá? Porque no Amazon não vem essa paleta menor, indico comprar no site da Michelle Fan, que aí vem a paletinha menor de viagem, ok? Cuidado também pra comprar assim com pessoas que revendam, que tem lojinha, então deixa claro que você quer que venha a paleta menor, pra não ter confusão, tá bom? A pergunta número 5 é... maior arrependimento, né? Gente, eu me arrependi, assim, de ter comprado essa paleta, porque na época ela foi cara, tá até com marca aqui, ela é da Sleek, ela é assim, tá vendo? Tem várias cores lindas, só que o que que acontece? Se as cores que são cintilantes, elas são super pigmentadas, mas as cores que são opacas, que são muito bonitas, elas não têm pigmentação nenhuma, até que essa saiu aqui no meu dedo, mas quando vai pra pálpebra, a pigmentação é zero, as sombras são bem duras, as sombras opacas são bem duras, não achei bacana, a única que se aproveita, assim, das opacas é a preta, porque é um preto bem preto mesmo, então assim, se fosse... é um arrependimento, porque hoje em dia se eu fosse comprar, eu não daria 60 reais que eu dei na época nessa paletinha. Número 6, melhores nomes de sombras? Com certeza, a Balmy Jove, as sombras tem nome de banda de rock, tá? Vou tentar focar aqui pra vocês. Tá vendo? R.E.M., tem Iron Maiden aqui em algum lugar que agora, ao contrário, eu não consigo ver bem, a Ligro. Pergunta número 7, a última paleta a ser usada? A última que eu usei foi a Naked 1, usei pra fazer essa maquiagem aqui. Pergunta número 8, a mais usada, a mais amada que você levaria pra uma praia deserta? Eu queria muito a Naked 1, adoro essa paleta, amo, amo, amo e uso demais também, mas também levaria essa paleta aqui, que é da Kiko, ela é maravilhosa e eu uso demais, demais da conta, são sombras opacas, a única cintilante é esse marronzinho aqui, mas é um cintilante bem discreto, tem esse marrom que é maravilhoso, nunca encontrei um marrom tão potente quanto esse, o acabamento das sombras é incrível, gente, essa paleta é muito boa, nunca vi um beige tão beige, tão lindo e tão fiel quanto esse, é maravilhoso, é muito, muito bom. A número 9, é que você tem um carinho especial. Tem um carinho, assim, muito especial pela qualidade das sombras, a apresentação é horrível, eu tô falando dessa paletinha da Katerine Hill, ela vem nessa capa de CD, a minha já tá toda estragada, porque eu viajo muito e eu sempre levo, mas essas sombras são incríveis, olha como está a paleta, já muito usada, ela poderia ter entrado naquela categoria de muito usada, né, a mais usada, mas eu já usei muito, ela já quebrou, essa sombra aqui foi quebrada, outras é usada mesmo, e a qualidade, assim, pra mim, Katerine Hill é top em qualidade, não tem, nunca achei, nem naked, eu acho que se compara, assim, é muita pigmentação, o acabamento na pele é muito bom e eu super recomendo pra todo mundo que me pergunta uma paleta, assim, pra recomendar, eu recomendo essa da Katerine Hill, as sombras são lindas, tá, vem 50 sombras, e se eu não me engano, na época eu paguei 50 reais, então saiu por 1 real cada sombra, e as sombras são incríveis, são maravilhosas, gente, é muito bom isso aqui. É a última, a sua paleta mais chique, que você levaria na sua bolsa de festa para fazer aquele retoque estratégico, eu acho essa paleta aqui muito chique, que é a The Dangerous, da Urban Decay, ela é muito linda, ela tem um cheiro de menta, maravilhoso, o cheiro dela, assim, nunca some, nunca acaba, ela tem 6 sombras só, as sombras são lindíssimas, olha, estão muito pigmentadas também, olha só, são ultra pigmentadas, são quase molhadas de tanta pigmentação, e então eu acho ela uma paleta muito chique, eu paguei um pouquinho caro nela, na época eu paguei 99 reais, mas super valeu a pena, porque ela é incrível. Então é isso, gente, se você gostou, não deixa de positivar, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, um super beijo e até a próxima, tchau, tchau!